Esse hábito pode atrair dinheiro, muito poderoso para poder atrair dinheiro. Pessoal, você lembra que às vezes quando a gente curta uma música, na televisão, no rádio, ou enfim, uma música que a gente gosta, e depois essa música fica na cabeça, tocando o tempo todo? Quem já passou por isso? Então, e essa música que fica ali é porque ela te marcou tanto, você prestou atenção tanto nela, que ela fica ali processando dentro da sua mente. Mas, já imaginou se a gente pudesse utilizar a mesma técnica para processar e atrair dinheiro? Então, pessoal, tem uma música que você pode colocar no YouTube aí, que é Magnet Money, tá? Procure sobre isso aí, está em inglês, mas não importa, o universo entende qualquer tipo de língua. Você pode escutar, principalmente antes de dormir, que é interessante, ao longo do dia, pelo menos uma vez, e aquela música vai entrar dentro de você e vai atrair dinheiro. Assim como as frequências que tem aqui no meu canal, também de atrair dinheiro, utilizar a frequência para poder atrair dinheiro, você vai entrar na vibração do dinheiro, tá? É muito interessante essa técnica para quem quer respirar nessa área.